Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e eu trago hoje para vocês essa deliciosa aqui, olha esse recheio saindo gente, que bacana é uma panqueca americana recheada de Nutella que você vai se apaixonar ingredientes aqui abaixo do vídeo, aproveita e já se inscreve em nosso canal, vamos lá prepara Bom pessoal, o preparo dessa panqueca é muito simples, os ingredientes são basicamente esses e a gente vai começar abrindo o ovo um ovo, vou aproveitar e já acrescentar o leite se você fizer sujeira que nem eu, limpa a sua bancada mantenha a bancada limpinha, é super bacana também, tá? agora a gente vai acrescentar aqui o açúcar óleo, óleo de cozinha, tá? agora nós vamos acrescentar a farinha vamos acrescentando e misturando, tá gente? olha que fácil gente mistura bem agora a gente vai acrescentar a baunilha uma colherinha de café, tá? é isso que dá aquele aroma incrível na panqueca agora nós vamos usar uma colherinha de sal ó, é uma colherinha de café, não muito cheia, tá? e agora nós temos aqui o fermento em pó, fermento para bolo sempre o último ingrediente, né gente? bom pessoal, massa pronta vamos fazer as nossas panquecas de Nutella agora top esquenta sua frigideira um pouquinho nós vamos usar uma colher, tá? e aí o que a gente vai fazer gente? a gente vai pôr primeiro uma colher gordinha bem cheia de massa e espalhar bem, tá? essa é a base da nossa panqueca fogo baixo, tá gente? o mais baixinho que você tiver aí para não queimar ó deixa a panqueca bem redondinha agora a gente vai pôr a nossa deliciosa Nutella não espalhe demais, tá? Nutella não deixa ela chegar na borda não vamos apoiar aqui e agora a gente cobre com mais uma colher de massa ó pouquinho mais tem que ficar bem cobertinha, tá? e agora a gente vira a nossa panqueca bom gente, então a gente vai pôr uma colher gordinha de massa aqui, ó vou fazer a base da nossa panqueca e vamos colocar a Nutella não é muita Nutella, tá? ó é uma ponta de colher senão a sua panqueca vai ficar muito gorda e aí a massa a segunda massa não vai cobrir essa Nutella aqui espalha ela espalha a tua Nutella aí direitinho aí a gente põe mais uma colher de massa basicamente sobre a Nutella se dá uma escorridinha assim, gente, ó traz a beiradinha dela pra dentro a gente já pode virar a nossa panqueca coisa de 30 segundos, 40 segundos pra essa massa ganhar a estrutura embaixo e a gente já pode retirar vamos lá que show, gente, tá? molinha a nossa Nutella tá aqui no meio eu vou fazer as outras aqui e já mostro pra vocês finalizado bom pessoal nossa panqueca de Nutella está pronta olha que show facinho de fazer e agora eu vou abrir uma pra gente ver essa Nutella escorrendo super bacana olha gente, que legal e é isso, gente olha, nossa panqueca está pronta olha que legal cheia de Nutellinha, ó hum incrível ingredientes estão aqui abaixo do vídeo aproveita e já se inscreve no nosso canal até o próximo vídeo obrigado